Mais equilibrado, um segundo em que o Atlético ficou mais com a bola, mas quem criou as melhores oportunidades acabou sendo o Flamengo. Vamos começar pela escalação, Alex, queria ouvi-lo sobre as opções de cada treinador, né? Hoje no Flamengo tivemos uma surpresa, a entrada do Michael, né? Todo mundo dava como certa praticamente a escalação do Bruno Henrique para início do jogo, e o Felipe Luiz coloca o Michael, deixa o Bruno Henrique no banco, e no caso do Atlético, né? O Atlético voltando com o Zaratio, né? Que não iniciou a última partida, vinha de lesão, é verdade, tava ganhando ritmo, mas hoje começando entre os titulares, Alex? Assim, eu sigo falando e da maneira que eu entendo o futebol, nem sempre a escalação, ela traz aquilo que você gostaria, mas você planejou, mas em cima dessa escalação que você projeta os movimentos, a dinâmica pra acontecer. Então o Atlético hoje, ele fez muito bem isso nesse sentido. Então ele acabou gerando sim essa dúvida, porque os dois caras mais abertos, o Michael e Gerson, eles não sabiam se marcavam por dentro, que normalmente é quase uma regra, né? Se eu tenho que deixar, eu deixo por fora, é mais fácil de eu chegar. Só que o posicionamento dos dois alas, vamos dizer, acabavam complicando, porque se eles marcam bem a bola por fora, Zaratio e o Franco receberiam por dentro. Os laterais, se eles marcassem por dentro, os alas ficavam livres, né? E a partir do momento que eles abriam, era o corredor que eles encontravam. Ou por eles, ou o Hulk, ou alguém acabava caindo. Um cara do Atlético, acho que fez um... o Everson não tem o que dizer, né? O melhor do jogo, acho. O que ele pegou hoje é absurdo. Só que um cara que fez uma partidaça, que daí teve aquilo da gente falar de entrar o Michael, eu acho que foi o Lianco. Porque o Lianco, ele marcou muito bem como zagueiro, mas ele agiu como lateral. Porque ele passou, muitas vezes ele tirou o conforto desse encaixe e o conforto do Michael, de repente, falar, ele não vai subir e eu vou ficar dessa maneira. E o Flamengo, ele tentou começar, realmente, e até começou assim, conseguiu pressionar no início, dar aquele susto e tal. Só que o Atlético, a forma de jogar, ele se aconchegou melhor durante esse primeiro tempo, que foi o que o Felipe acabou falando. E depois faltou realmente aquela questão de uma chance ou outra, você conseguir fazer esse primeiro gol pra gerar confiança, porque depois vai passando o tempo. Vai vindo desgaste, vai vindo relógio contra o Atlético. Mas no sentido geral, eu acho que o Atlético fez até um bom jogo. É lógico que as melhores chances foram do Flamengo, porque ele tinha que se expor. E as opções técnicas, a capacidade e competência do Flamengo é o que geraram realmente essa partida espetacular do Ervas, pra eles não terem perdido demais. Agora, não sei se você concorda, Mansur, mas eu tenho a impressão de que depois das mexidas do Milito, o Atlético piorou em campo. Acho que ele acabou abusando da bola aérea na área, né? E não é aquela bola aérea em que o jogador faz o cruzamento da linha de fundo, por exemplo, pra pegar o atacante de frente. Quase sempre as bolas vinham da intermediária, pegando os zagueiros do Flamengo de frente, quase sempre levando muita vantagem sobre os atacantes do Atlético. Tempo pode ser ordem de treinador, tá? Às vezes o treinador não pede isso, só que você dentro do campo, às vezes você fica sem alternativa, ansioso, aí você acaba agindo de uma outra maneira. Acho que isso acabou facilitando muito a tarefa da defesa do Flamengo. O Atlético terminou o jogo com 30 cruzamentos, mas 72 passes longos tentados, né? Acho que isso é um retrato de algumas questões desse Atlético, pra mim. Acho que o Flamengo conseguiu impor ao Flamengo alguma dificuldade no início, porque o Flamengo não tinha o homem livre pra saída de bola, né? E pelas características, a esticada de bola não encontrava alguém tão forte pra brigar por essa primeira bola. Os dois volantes, o Gário Everton Araújo, principalmente o Everton Araújo, ajudou muito na proteção da defesa, fez uma parte do que era o plano do Felipe Luiz, mas com bola eu acho que ele ficou um pouco abaixo na questão da distribuição, da agilidade pra sair com a bola, talvez não seja a principal característica dele nesse momento. O Atlético tinha volume, mas por vez eu acho que faltou um pouco mais de solução por dentro a esse Atlético. O Atlético depende demais do jogo, da largura do campo, né? De tentar livrar, usá-las pra colocá-las em boa posição pra um cruzamento, pra um passe longo. Parece que não tem um outro plano, né? Parece que não consegue se encontrar. E aí, tanto que o melhor, o que que acontece no segundo tempo? Respondendo a sua pergunta, na minha leitura. A entrada do Kardec, ele abre, ele começa a fazer algumas trocas que expõem um pouco mais o time, até pela característica dos jogadores que ficam na contenção, né? Pra tentar defender um eventual contra-ataque do Flamengo. O tempo vai passando, a entrada do Fabrício Bruno permite ao Flamengo estancar um pouco as bolas aéreas que o Flamengo perde no início do segundo tempo, após a entrada do Kardec, porque tinha um homem a mais alto na área. E a partir daí, o Atlético naturalmente se expõe muito. Acho um jogo todo muito condicionado pelo placar do Rio. Era impossível que não fosse assim. Já no primeiro tempo, se a gente pensar, as melhores chances eram do Flamengo, né? Em algumas escapadas. E o mérito, acho que foi também conseguir mover um pouco esses encaixes do Atlético, né? Sempre com a atração de um jogador. O Wesley não era aquele, o lateral que já recebia a bola, que já esperava o ataque chegar já aberto na direita. Chegava por trás, obrigando o Zarate a correr com ele, que era o encaixe dele, e quase sempre levando vantagem. Foi muito bem o Wesley no jogo. E no segundo tempo, os espaços, a entrada do Bruno Henrique, o Flamengo consegue explorar as costas da marcação do Atlético. No todo, assim, o Flamengo sofreu até menos do que se podia imaginar. Não houve um momento do jogo em que se criou um sufoco, que parecia que o gol ia sair a qualquer momento. Acho que o Atlético não conseguiu gerar esse momento dentro do jogo. É por aí. É o seguinte, vamos a mais um rápido intervalo? Na volta, Gabriel Milito, o técnico do Atlético vai falar aqui no Troca de Passes sobre essa derrota, a perda do título da Copa do Brasil para o Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Gabriel Milito. Sobre essa questão do Atlético, acho interessante, porque na entrevista do Hulk e quando a gente vai olhando os principais momentos do jogo, a gente começa a pensar no que espera o Atlético para o seu principal desafio do ano, que é o jogo do dia 30. É evidente que o Atlético pode vencer o Botafogo. Um time que tem o Hulk, que tem o Scarpa, que tem o Paulinho, que tem o Arana, ele pode ganhar de qualquer time no Brasil, ainda mais uma decisão de 90 minutos. A questão que me preocupa em relação ao Atlético nesse momento e me fez pensar muito vendo o jogo, é a forma como o Atlético assume riscos dentro da partida. É legal você ver um técnico como o Milito, que é ousado, que assume riscos, com uma marcação homem a homem, que tenta fazer o jogo acontecer no campo ofensivo. Mas, acima de tudo, o encaixe desse tipo de maneira, dessa forma de defender com um time que ataca tão bem em transição, em velocidade, que faz a bola chegar em dois, três toques na área adversária, como é o caso do Botafogo, me faz pensar se não é uma quantidade de risco excessiva e não é simples você mudar toda a sua maneira de defender as vésperas de uma decisão. Não estou dizendo que o Atlético vai perder para o Botafogo, estou dizendo que ele tem qualidade técnica para ganhar o jogo, mas ele assume uma quantidade de riscos com essa forma de defender, diante do que é a maneira de atacar o Botafogo, com jogadores rápidos, fortes, velozes, que atacam muito bem em transição, que o Atlético pode, se não tiver cuidado e não ganhar muitos duelos individuais que se estabelecem numa marcação homem a homem, ele pode se expor muito no jogo. É, porque jogadores de velocidade, de drible, o Botafogo tem muitos, né? E uma escapada consegue desestabilizar todo o sistema defensivo, que um vai ter que sair do jogador que estava marcando para marcar aquele que está com a bola, e aí vira uma torre de Babel, né? E um especialista como é o Igor Jesus, e ganhar essa primeira bola. Se o Botafogo estiver muito pressionado na saída de bola, todo mundo marcado, uma bola longa, ele é muito bom em acionar os companheiros. Vamos sim, agora sim, vamos ao intervalo, já já voltamos com o Gabriel Milito, técnico do Galo, vai falar em entrevista coletiva, a gente mostra aqui no Troca de Passes para vocês. Um Troca de Passes super especial com o Flamengo penta campeão da Copa do Brasil. Mostramos as festas dos flamenguistas espalhados pelo Rio e por toda, e por todo o país, e daqui a pouco vamos mostrar também o técnico do Atlético, Gabriel Milito, vai falar aqui no Troca de Passes depois do intervalo.